Bom dia a todos! Que alegria poder iniciar este novo mês, sua presença, na sua companhia, meditando a Palavra de Deus. Sempre que nós iniciamos um novo tempo, sempre que nós iniciamos um novo mês, uma nova oportunidade. E aí iniciamos este último mês do ano de 2017. Então nós precisamos agora nos colocar na presença de Deus e dizer, Senhor, ao longo deste ano fiz tantas coisas, também deixei de fazer tantas outras, mas eu quero viver bem este último mês me preparando para o nascimento de Jesus. É Jesus que quer habitar no nosso coração, é Jesus que quer fazer parte da nossa vida. Por isso, prepare bem a sua casa, deixe a sua casa bem bonita, que você tenha a oportunidade de montar um presépio. Procure fazer com que estas coisas possam ser catequéticas, e assim você possa vivenciar bem estes momentos de festa, momentos de encontro, momentos de confraternização. Minha saudação especial a todos que compartilham diariamente a Palavra, através do Facebook, através do WhatsApp, através do YouTube. Você que curte, você que se inscreve nas nossas páginas, muito obrigado. Deus conta contigo, cada vez mais, para que nós possamos continuar na caminhada da evangelização. Vamos meditar a Palavra? Hoje ela é retirada de Lucas capítulo 21, versículos 29 ao 33. O texto diz assim, Em verdade, eu vos digo, Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos meditar juntos a Palavra deste dia. Vemos que, através desta parábola, Jesus nos convida a fazer um discernimento através dos sinais. Os sinais são muito importantes na nossa vida e na nossa busca de Deus. Desde pequenos, nós usamos esses sinais para nos comunicar e também os nossos pais se expressam através de sinais. E assim nós vamos vendo que até mesmo a nossa formação, a nossa catequese, está em volta de sinais. A própria vela, a chama que ilumina, o símbolo da luz. E assim, tantos outros símbolos que nós usamos na própria liturgia, o badalar dos sinos, para termos esta atenção e, ao mesmo tempo, esse chamado de Deus para que nós possamos seguir os seus passos. E o fato de nós estarmos reunidos em comunidade. E aí nós vamos fazendo a leitura desses sinais e vemos a sua importância. Jesus nos fala desses sinais. Jesus diz assim, Olhai a figueira e todas as árvores. Quando elas começam de brotar, aí basta olhar para elas e saber que o verão está perto. Veja que Jesus está falando da mesma forma em relação ao reino de Deus. Porque é através desta vida nova que nós vemos que o reino de Deus acontece. Quando nós sabemos que as plantas começam a brotar, identificamos que vem o verão. Quando nós vemos que há um ressurgimento da vida, há vida nova que brota, ali acontece o reino de Deus. Então nós precisamos ir nos recriando todos os dias. Precisamos ir nos reinventando todos os dias. Não podemos viver no mundo atual com um olhar voltado lá em 1950. Não podemos viver a realidade atual com os olhos do século passado. Para cada ano, para cada momento da nossa vida, nós precisamos nos reinventar. Hoje nós somos um pouquinho melhores do que ontem. Porque nós conseguimos nos reinventar. Porque nós conseguimos nos adaptar a uma realidade de um novo dia. E é por isso que nós não podemos nos apegar nem às coisas boas, nem às coisas ruins. Tudo deve servir como um aprendizado. Aconteceram coisas boas, vamos tentar repeti-las. Mas não viver aquelas coisas. Agora viver num novo contexto. Se nós vemos que algumas coisas ruins aconteceram na nossa vida, não vamos agora sofrer, sofrer, ficar presos, escravos daquela realidade. Vamos nos reinventar para que as coisas não se repitam de uma forma errada. Então, é necessário que a gente se reinvente em todos os momentos. Caso contrário, nós vamos esfriando. A nossa luz vai se apagando. E quando vem, nós acabamos entrando em trevas. Não sabemos mais o porquê estamos fazendo aquilo. Perdemos a razão de fazer as coisas. Se a nossa relação dentro da nossa casa se esfria, nós vamos agindo assim. Com o passar do tempo, perdemos esta noção da vivência familiar. Afinal, para que estamos vivendo em família se nós não nos entendemos? Se cada um vive o seu mundo particular. Na verdade, já não estamos vivendo em família. Então, precisamos nos reinventar. Se não estamos conseguindo bem agora, o que nós precisamos fazer? As reuniões familiares são muito importantes. Familiar, pais e filhos. Não precisamos reunir toda a família, pais e filhos. Ótimo, vamos ver o que nós podemos fazer, onde nós podemos melhorar. Cada um desempenha o seu papel. Qual o seu papel dentro da sua casa? Se reinvente. Procure ser sempre novo. Procure aproveitar a oportunidade que Deus está te dando hoje, para que você possa viver um pouco diferente. Mas assim também devemos superar pensamentos. Como nós precisamos nos reinventar, precisamos aceitar também que o outro se reinvente. Porque senão ficamos com mágoas guardadas e a outra pessoa quer demonstrar uma nova atitude, mas a gente está formatado naquele erro. Vamos viver sempre bem. E é interessante que todas essas coisas não são para tempos futuros, são para hoje. É agora que Deus quer uma mudança. Em verdade, eu vos digo, esta geração não passará antes que tudo aconteça. A mudança está nas nossas mãos. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. A palavra de hoje é uma palavra dirigida a você. Uma palavra dirigida a sua família. Então, vamos começar. Vamos reinventar sempre mais. Aproveitar o início de um novo mês, para que a gente possa cada vez mais construir o reino de Deus onde quer que a gente esteja. Compartilhe a palavra, porque nós sabemos que evangelizar é preciso. Oeste é preciso. Legenda Adriana Zanotto